Música 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 O que é isso? Se é marzinho, se é zé fonte Eu não tenho uma chave, os menores de pedrago do Brasil Eu não tenho uma chave, os menores de pedrago do Brasil Eu não tenho uma chave, os menores de pedrago do Brasil Eu não tenho uma chave, os menores de pedrago do Brasil Eu não tenho uma chave, os menores de pedrago do Brasil Olha a pegada, mas o sucesso nosso é pra tocar no céu com legal E me ser mais, e se a panela Era eu e Johnny Casal, a vitória A gente não tava demais E os reis pegando a terra com barra Puta que pariu, eu tô prado Fica, tá, 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 Não, 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 não. Tá gravando Bora Vai 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 Tá gravando A rocha Tem alguém aqui? 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 Tem alguém aqui?